Boa noite. Boa noite, Eduardo, da TV Brasil. Nadal, a primeira vez que você veio ao Brasil, você era praticamente um desconhecido do grande público. Agora, oito anos depois, jogando na casa do adversário e com o apoio da torcida local. O que isso representa para você? Bem, a verdade é que o público está bem, em todo momento. Desde que eu cheguei ao Brasil, eu senti o carinho de toda a gente. Hoje eu tinha um partido contra um jogador local brasileiro e, ainda assim, havia um ambiente fantástico, uma pista praticamente cheia e, na verdade, muito feliz por o carinho de toda a gente, jogando contra um brasileiro e por viver um ambiente muito bonito em um estadio fantástico. Fábio Aleixo, do Jornal Lance, pergunta para você a análise que você faz do jogo e se te surpreendeu um pouco a maneira de jogar do seu adversário, sendo que é um jogador que não está acostumado a enfrentar jogadores tops. Não, o partido é um partido complicado. A verdade é que as condições de jogo são muito rápidas, muito difíceis, há muito pouco controle, porque a pelota é uma pelota muito rápida, tem muito pouco pelo e cuesta controlá-la. E, além disso, estamos a bastantes metros de altura. Isto faz com que a bola seja muito rápida no ar e seja difícil de controlar. Bom, o partido foi igualado. O que acontece é que eu pude fazer um break no primeiro set, no momento adequado, e no segundo também. Sei que, no final, com dois breaks foi suficiente e feliz por estar em quartos de final. Muito feliz. Uma boa noite. Eu queria que você falasse como é que você tem recebido a sede da torcida, sobretudo feminina, aqui no Brasil, desde crianças, menininhas muito pequenas, até senhoras, enfim, mulheres de todas as idades, e aproveitando, se você se considera uma pessoa tímida. Bem, para mim, os meninos e meninas são o mais importante, são o mais especial, sempre tenho um feeling especial com os meninos pequenos. E, bem, depois, agradecido a todo o público em geral, mulheres, homens, meninos, meninas que estão aqui, que me fazem sentir alguém especial. E o carinho da gente é algo que não tem preço. É uma sensação difícil de explicar, para chegar a um lugar, para chegar a Brasil. Sentir que o público, desde que he chegado, gente esperándome, cada vez que salgo para ir a entrenar, cada vez que salgo para ir a competir, quando termino os partidos, toda esta gente que está aqui, em todo momento, pendente, pedindo uma foto, pedindo um autógrafo, o único que eu posso fazer é dar as gracias e tentar responder, firmando e fazendo as máximas fotos que puder. Um pouco. Ontem você deixou de jogar as duplas para se poupar para hoje. O quanto isso teve peso e te ajudou a estar melhor fisicamente na partida de hoje? Bom, eu deixo sete meses sem jogar a tênis. Isso faz que seja complicado outra vez voltar. Tem que voltar pouco a pouco, despacio. E a semana passada joguete doble, joguete individual todo o torneo. Terminei com a rodilla um pouco cargada, e chegado na rodilla com um pouco mais de dolor que a semana passada. E o fato de poder descansar ayer, a feito que hoje estivera melhor. Estou com uma sensação correta na rodilla, e isso era o prioritário para mim e o mais importante. Ao fim e ao cabo, eu venho aqui a jogar o individual. Eu acho que um dia depois posso dizer que a decisão de ayer de não jogar o doble, aunque seja uma pena pela gente e pelo público, que eu sinto, para mim, pessoalmente, eu acho que foi uma boa decisão. Eu não posso predicar o futuro, eu não sei cando vou estar ao 100% ou cando a rodilla vai deixar de molestarme. Hoje he estado com uma sensação aceitável, sem uma mala sensação. O que é que eu tenho tempo sem competir bem, e, aunque haia dias que esteja melhor, o dolor está, às vezes, na cabeça. E cuesta terminar de moverme com essa intensidade que tinha há sete meses, mas eu tenho confiança que, com os dias, com as semanas, vou recuperar tudo isso que me faz falta. Nisso estamos e nisso trabalho cada dia. Não, não, eu queria saber se você sentiu dor hoje, e do seu jogo, quantos por cento você acha que está jogando? Da sua capacidade de jogar, quanto você está rendendo? Não, não sei. Estou rendendo... Cada vez, cada dia, eu dou o meu 100%. O que parece que o 100% de cada um não... não existe, porque o 100% uma vez está aqui, outra vez está aqui, outra vez está aqui. Eu faço tudo o que posso em todos os partidos que jogo do ano. O que parece que há dias que estou melhor, há dias que estou pior. Não estou falando de dolor na rodilla agora mesmo, estou falando de nível de jogo. Não sempre jogo bem, não sempre jogo normal, não sempre jogo mal. As coisas vão mudando, as sensações não todos os dias são iguais. E o importante é poder ter uma regularidade de poder competir e treinar, como eu fiz durante toda a minha vida, constantemente, não? Se é assim, consigo encadenar semanas seguidas jogando, as opções de jogar a um nível médio ou alto sempre são muito maiores, não? Porque tens a confiança e a regularidade. Mas você tem sentido o dolor hoje? Não, hoje está bem, mais ou menos está bem. Perfeito não estou, ainda não. O que eu digo sempre, não? Perfeito não estou. Estou em um processo de reaparição, de recuperação. Mas, na verdade, faço o que posso cada dia. Aqui estou fazendo cada dia o máximo que posso, e, aunque a dias esteja melhor, a dias esteja pior, eu vou tentar. Rafael, a quadra aqui do torneio tem sido o tema de muita polêmica entre todos os tenistas. Basicamente, é quase unânime que eles não estão gostando, estão falando que tem buraco, etc. Qual é a tua sensação da quadra? Está sentindo bem? Tem buraco? Está aceitado? As condições? Como é que está? Eu acho que a situação da pista não é muito mal. Todas as pistas, todos os estados de terra batida que estão construídos a última hora, porque não são clubes de tenis fixos com uma pista de terra, é muito difícil que as condições sejam perfectas. Sempre passa assim, em quase todos os torneos, que não são fixos, que não estão sempre na pista. Eu acho que o problema não é a pista, eu acho que o problema é a bola, a pelota, que é muito mal. Este é o problema, e o problema não é do torneio, em nenhum caso, o problema é da ATP, por permitir que se juegue com esta bola, esta bola é o que faz que o tenis não seja de uma qualidade muito boa, porque o controle é muito complicado, mas, eu repito, o torneio para mim não tem nenhuma culpa, a culpa tem a ATP, que não tem a capacidade nem a infraestrutura para poder analisar as condições antes de que o torneio comece. Pode falar um pouco mais alto? Não, não o conhecia, perdão. normal, um partido normal, não acho que foi um partido fantástico para para olhar, acho que as condições desta superfície com altura e com umas pelotas muito rápidas lhe favorecem e acho que Souza fez um grande torneio para ele passar a qual e ganhar aqui um partido, acho que é uma grande semana e um grande resultado para ele. Rafael, aqui, eu não vou falar. Sua próxima partida é contra o Berló. Sobre a sua próxima partida, você assistiu algum jogo do torneio? O que você está esperando para a próxima partida do seu adversário e de como você está se sentindo? Quais são as suas expectativas para a próxima rodada do torneio? Para amanhã? Amanhã é um partido difícil, um jogo contra Berló, um jogador que que leva tempo em circuitos, é um jogador que joga bem, mas tem muito bons golpes desde o fundo da pista, um bom serviço, joga bastante completo e, repito, aqui as condições são estranhas e isso faz com que creem um pouco de inseguridade em todos, em todos os jogadores, mas eu vou sair para a pista e tentar jogar bem, jogar um pouco melhor que hoje e ver se tenho sorte e posso ganhar e passar a semifinales. Eu estava em Chile, mas eu acho que a grande maioria dos jogadores se fez uma reclamação à ATP por permitir uma bola assim, de baixa qualidade. esta semana? Ninguno. Bueno? Eh? Bueno? Bom ou não? Bom ou não, nem bom ou nem mal. O que está todo o tempo assim? Nos fazem o que nos fazem e eu acho que não é bom cada dia que estamos em uma rueda de prensa falar dos controles antidoping. Os controles antidoping não se tem que falar, tem que ser públicos e assim não temos que falar nunca mais dos controles antidoping. Se são públicos, todo mundo sabe dos controles que passamos e não tem que falar mais disso, que, ao fim e ao cabo, o único que faz é empobrecer o deporte, as dúvidas sobre os controles antidoping. Têm que ser públicos e aqui se acabam todos os problemas, que todo mundo pode saber os controles que passamos. Muito obrigado.